Ei, ei, ei meu, te deixar pegado, por isso que agora que você é retardado Eu vou falando agora, tu é MC, meu qualificado, só porque o dinheiro tá achando que é prateado Aí, nanó, aqui eu sempre estive, eu fui representando aqui o A Favela Vigo Eu vou falando agora, rima que te mata, responsa pro MC, que se morreu, tua mãe te mata Aí, nanó, eu vou falando aqui no swing, eu vou falando que sabe que eu sou o King Aí, nanó, eu sou o King, tu é MC de Burla, mas não é o Gustafari aqui que é o King Ah, nanó, eu vou falando é que eu sou, por isso que eu vou passando que você não é bom Aí, meu parceiro, eu vou falando aqui no swing, eu vou enterrar na tua cara que eu tô pique, é bom Meu parceiro, que eu explico pra vocês, a minha plant line vai ser de três Aí, meu parceiro, que eu sou verdadeiro, eu não vou dar plant line de três, porque não vai ter terceiro Vai ter terceiro aqui Ah, mano, você falou que não vai ter terceiro Você perde na batalha e eu que sou o primeiro Ah, você sabe, meu mano, essa parada Mano, sabe que a rima é improvisada Falou com o meu relógio e esse era o momento Você perdeu a batalha e ele acabou aqui o seu tempo Ah, sabe que eu faço até meu free Mano, sabe que eu sou MC Falou de relógio nessa gang No caso eu, sua explosão é relógio é Big Bang Ah, sabe, meu mano, que a rima enterra É tipo um relógio que até dá em inglaterra A voz falha é nessa essência A voz falha, mas não falha resistência Porque sabe que é até nessa palma A voz falha, mas o hip hop tá na alma Você entende que eu vou te falar É até o beat, até do GTA Porque você sabe que é pra comparar No caso é GTA Porque nós ele vai libertar Oh, porque você sabe que essa é a verdade Mano, no GTA você sabe que é liberdade Porque você sabe que não é por igual E prenderam mais um cara que luta pelo hip rap Oh, quem entende, mano, essa parada Por isso que o Dope falou que não é Sinelândia Porque prenderam um cara que até Rodrigo Que venceu tudo, mano, e venceu a Tracolândia Primeiro round, paga ele, porra Vamos olhar o que interessa Quem achou que o Gustafari A minha esquerda foi melhor se manifestar Quem achou que o Notos A minha direita foi melhor se manifestar Gustafari Notos Poxa, mas nem fiz Não, tá, tá ligado E aí, jurado Aí é foda, agora fudeu Até o jurado mandou pra fuder Então, o jurado votou em cada um O público foi indeciso O jurado ia desempatar, mas desempatou Então vai desempatar o público Quem achou que o Gustafari A minha esquerda foi melhor se manifestar Quem achou que o Notos A minha direita foi melhor se manifestar Gustafari Notos Tá indeciso, então vamos levar a mãozinha Quem achou que o Gustafari A minha esquerda levanta a mão Levanta, Gustafari A minha esquerda Mantenha levantada Aí, Gustafari A minha esquerda Gustafari Quem achou É mesmo, é mesmo Tá votando? Qual foi? Vai, 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 vai De novo Quem achou que o Gustafari Foi melhor levantar a mão Gustafari A minha esquerda Gustafari Um, dois Olha lá Ela tá preenchendo atenção Um, dois Três Quatro Cinco Seis Seis Mustafari Sete Quem achou que o Notos A minha direita o Notos Foi melhor o Notos A minha direita foi melhor se manifestar Levanta a mão Levanta A mão tem levantada Um Vocês vão estar levantando Não Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Notos Primeiro Rouse Valeu Solta o beat Gente Olha lá Barra 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 Solta Rouse 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 Toda roda Do Caju Jitucame A Bic Que aqui Vamos Querem ver Sank Toda roda Do Caju Jitucame Minha grande Que aqui Vamos Os carinhos Vê Sank Tá maçalando Mano Falou Tu relógio Vê Ó Ó Você fala do relógio No momento É tipo a década Os milhomães Porque eu sou dono No tempo Aí Você sabe Meu mano Quem diria O que é que eu Lembro até De mitologia Porque você sabe Parceiro Que é pra plateia Mitologia Sou Homero Hip Hop Meu Duceia Aí Sabe parceiro Que é na batida É minha Odisseia Também É minha Ilita Ó Você sabe Que você é Escória Te ensina Aí meu mano O que é Essa história É tipo Até mitologia Eu avatalho Porque te ganhar Meu 10 segundos Se o trabalho Ó Você sabe Parceiro Que eu tô tranquilo Nossa Meu freestyle Aqui Você dá vacilo Porque Você sabe Que aqui Eu não paro Eu sou Teseu Então matando Na minha pente Eu me notaro Ó Sabe Passando Que é conteúdo O beat Até trava Parceiro Que é na essência Porque você sabe Que eu falo Sobretudo Você pensa Que é chuveiro Mas você Não é resistência O 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 Finalmente! Finalmente! Uou! 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 Eu! 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 Remotos! 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 Você falou de relógio, meu parceiro, eu tô de caço Eu vou falando agora, eu te mato mesmo O teu nome não se é meu caço Aí nós vai se fudor Tu quer batalhar comigo, não, mano É sem tempo pra você Aí não vou pedir que eu trocadilho Eu vou falar no mundo e nesse mundo eu sou o darilho Aí meu parceiro, aí eu vou falando que é tolice Tá ligado agora, tu fica nessa mesmice Aí tá ligado que tu tá fudido Nem tu com a tela força de Hércules Bate em frente comigo Aí meu parceiro, você quem diria Menor, eu sou eu te batendo, eu te fio toda sabedoria Aí meu parceiro Eu vou falando aqui Por isso que eu vou falando que eu sou o melhor aí Tu pode ser todas as vezes grego Porque eu te mato, eu sou tipo coito, mano Eu sou o God of War Pô Barinho pro segundo round, porra Pô Qual a sua, rapa? Achei que é o som, porra Sou mal que interessa Quem achou que o Gustafari a minha esquerda Foi melhor levantar a mão O Gustafari a minha esquerda Foi melhor levantar a mão O Gustafari a minha esquerda Foi melhor levantar a mão O Gustafari a minha esquerda Eu vou te, um Porra, aí é foda Seis Quem achou que o Notus A minha direita foi melhor levantar a mão O Notus E os jurados Decidiram alguém? E os jurados empatou Notos pra próxima